Qual é o espaçamento ideal para plantar mudas ou sementes de hortelã? Você que está pretendendo fazer canteiros de hortelã ou até mesmo plantando em vasos maiores, o espaçamento entre cada planta, o ideal, é de pelo menos 30 a 40 centímetros de distância entre uma planta ou outra, seja na vertical ou na horizontal. Esse espaçamento é necessário para que cada muda tenha o seu espaço de crescimento, pois a hortelã tende a crescer rapidamente e em pouco tempo você terá uma verdadeira floresta de hortelã. Se eu tirei sua dúvida, considere deixar um like, faça um comentário aqui também para ajudar o canal e caso seja novo, se inscreva aqui para receber vídeos como esse diariamente. Quem passou essa informação para você hoje foi o Miguel, aquele grande abraço e eu te encontro no nosso próximo vídeo.